Num momento um tanto diferente, é preciso se reinventar. E hoje, na indústria Planearte, Móveis Planejados, com o diretor Fernando Barbosa, nós vamos entender como é possível. Fernando, é possível se reinventar e fazer a coisa acontecer? Com certeza. No momento de crise, a gente tem que ser criativo, ter esperança, ter motivação. É o que nós fizemos aqui. A gente reuniu toda a equipe e falei para eles que no momento de crise, existem três situações. As pessoas, primeiro, ficam com muito medo. Na segunda, elas paralisam. É o que a maioria das pessoas fazem, ficam paralisadas. E a terceira são criativas. E a gente usou a terceira, ser criativo. Por quê? Porque a gente não poderia mais atender clientes na nossa loja. A gente, como indústria, a gente pode trabalhar. Então, nós continuamos trabalhando, fazendo todas as normas que o governo pediu, que a OMS pediu, afastando os funcionários, trazendo álcool em gel, colocando máscara. E o que a gente fez? Motivar as pessoas. Essa motivação é muito importante para que as pessoas não fiquem paralisadas. Os nossos vendedores... Eu tive um vendedor que no começo falou Nossa, mas agora as pessoas vão esperar um pouco. O que eu falo para todos os empresários é isso. Se o seu cliente for esperar algo que ele vai precisar, daqui a três meses, ele vai pagar um preço maior. Porque toda essa despesa, todo esse prejuízo que está tendo, vai ter que buscar lá na frente. O empresário, a indústria, o fornecedor. Então, é isso que eu falei para os meus clientes e para os meus vendedores. Olha, se você quiser segurar para comprar daqui a três meses, daqui a três meses, nós vamos estar no mínimo, no mínimo, ele vai pagar de 25% a 30% a mais. E isso realmente vai acontecer. Você viu que teve uma disparada do dólar, o dólar bateu quase R$6. Muitas das empresas trabalham com importação, exportação. Então, isso vai acontecer, vai ser um movimento normal. Tudo bem que a gasolina despencou, né? Então, a gente teve uma deflação nesse mês, nunca visto. Há mais de 20 anos, uma deflação. Então, quer dizer, isso eu consegui entrar na mente dos meus vendedores. Entrei na mente dos meus clientes também. Falei, olha, aproveita essa oportunidade. Porque é aquela coisa, no meu setor, claro que todos os setores não são iguais. Nós temos o varejo, o shopping que está fechado, mas eu vi algumas pessoas pegando esse gancho que estão vendendo 100, entregando 130 de roupa. Então, é uma oportunidade com solidariedade. A pessoa está aproveitando a oportunidade de desconto e sendo solidário com aquele cara que está fechado no shopping. No nosso caso, nós somos indústria, a gente vende móveis para casa. As pessoas já estão em fase final da construção. Você imagine ela, com esse problema todo já acontecendo, ficar em casa sem móveis. Vou mudar sem móveis? Não, não vai conseguir mudar sem móveis. Ele vai fazer realmente um investimento no momento que ele vai falar, pô, é preocupante, mas é pior ele mudar. Eu falei isso para o meu vendedor. Vai ficar muito pior. A quarentena tem mostrado aí que as famílias estão tendo problemas de relacionamento, porque fica todo mundo em casa, aquela coisa difícil. Então, quer dizer, uma casa confortável nesse momento, com os móveis, com tudo no lugar, fica muito mais agradável. E isso deu certo, você acredita? Fizemos um mês, os últimos dois meses, muito bom. Lógico que a gente tinha um estoque de clientes, mas conseguiu vender quase 15% acima do que o normal. E o pessoal está motivado hoje, os vendedores. Colocamos todo mundo home office, a gente faz reuniões através desses aplicativos novos, Zoom, e está acontecendo. Então, é o que eu falo para todo mundo que está nos assistindo, aquele empresário, aquela pessoa que trabalha na informalidade, não deixe essas notícias ruins entrar na sua mente. Acorde com notícias boas, durma com notícias boas. Claro, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. Então, pega no final das 20 da tarde, no meio da tarde, pega meia hora, escute tudo o que é de ruim, dessas doenças, das estatísticas, mas depois procure saber o que há de bom. Mas a gente não pode cair. Então, assim, eu faço parte de um grupo de empresários que se chama Conecta, eu montei esse grupo aí, junto com o Rafael, há dois meses, para a gente se conectar e poder também se ajudar. Então, as pessoas têm que fazer isso, se conectar, estar junto, podendo ajudar, podendo... Se você puder fazer negócio com as pessoas que você conhece, as pessoas do bairro, as pessoas da cidade, o Sebrae fez uma campanha muito legal, compre com a empresa do bairro. E é isso que a gente precisa, notícias boas. A gente precisa se energizar, entendeu? A lei da atração, coisa boa atrai coisa boa. Então, a gente fez isso aqui, está dando certo, estamos trabalhando, a indústria está trabalhando, os funcionários estão motivados. Então, assim, desde o começo, claro, existe uma preocupação, mas eu fiquei muito motivado a motivar os meus funcionários, entrar na mente deles e falar, meu, o problema existe e o Brasil saiu dessa. E como vai sair dessa? Como o mundo está saindo dessa? Então, a gente precisa, como empresário, como cidadão, entendeu? Ajudar e estar com a cabeça firme. Fizemos uma ação também dentro do Conecta, arrecadamos aí junto com o João Bosco e Vinícius, 1.700 cestas básicas, porque no momento você fazer ações solidárias também é bom, te dá uma energia, faz você ver o mundo diferente, é isso que a gente precisa. Nós arrecadamos 1.700 cestas básicas, em três dias, foram 1.700 cestas básicas, mais de 12 órgãos receberam, 12 entidades receberam aqui em Ribeirão e continuam recebendo e ajudamos aquelas pessoas que realmente estão precisando muito. Aquela dona de casa que não está podendo fazer faxina na casa do terceiro, porque ela é diarista, então ela não está tendo renda e ela está precisando de uma comida na casa dela, aquele pedreiro que não está podendo numa obra ou aquele pintor que não está podendo entrar numa obra e tem muitas famílias que não estão recebendo na ponta salário. Essa pessoa realmente está no extremo. Então nós, como sociedade, precisamos fazer isso. Quero agradecer os mais de 300 empresários que ajudaram e pessoas físicas também que ajudaram nessa campanha. Foi muito lindo isso. E é nesse momento que a gente cresce, e é nesse momento que a gente evolui como ser humano, como empresário. Então a gente, empresário, cidadão, você que é privilegiado, que está podendo trabalhar, que está conseguindo ter renda, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar aquele empresário do nosso bairro, aquele empresário da nossa região, vamos fazer Ribeirão Preto ser diferente, não vamos deixar a nossa cidade quebrar, não vamos deixar nossos empresários quebrar. A mensagem que eu queria mandar é essa, Lelinha, para os empresários, para as pessoas, mente forte, alma boa, e é assim que eu acho que a gente vai superar, e estamos superando a crise, é a tal da energia, energia positiva, parece que atrai coisas boas. É isso mesmo, é não deixar a mente ser contaminada pelo desânimo. Precisa se cuidar da contaminação do Covid, mas muitas vezes a mente é contaminada pelo desânimo. Anda com o alquinho na mão, com o alquinho está aqui, claro, respeitar, não desafiar e não subestimar, mas não desanimar. Desanimar, parar, não dá. Desanimar.